Então o preço do Bitcoin chegou na máxima de 2019 e quase na máxima dos últimos 12 meses. Aí fica a pergunta, será que agora é a hora de entrar? Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se está gostando e tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva, ative o sininho e também nos siga no Instagram e no Twitter. Muito bem, essa pergunta sempre vem à tona toda vez que o Bitcoin volta a subir. Como foi nas últimas seis semanas, praticamente desde o início de abril, que rompeu uma tendência de baixa e chegou a ultrapassar 8 mil dólares. Ainda não é a máxima do último ano ou dos últimos 12 meses, mas é a máxima de 2019. E sim, houve alguns fatores importantes, alguns catalisadores, eventos, notícias que podem explicar a recente alta, mas há algo um pouco mais profundo por trás da alta que eu quero falar nesse vídeo, é o tema fundamental desse vídeo. Mas já de largada, eu queria dizer que não é dica de investimento e que se você quer investir dinheiro, quer colocar dinheiro num criptoativo como o Bitcoin, a primeira recomendação que eu faço é não colocar o dinheiro da sua reserva financeira, o dinheiro da emergência, dinheiro que precise no curto prazo. Esse não é o tipo de ativo para colocar o dinheiro de segurança. É um ativo realmente que tem potencial, mas no curto prazo ele é extremamente volátil. Então, feito esse aviso, é curioso como sempre que vem as notícias sobre a elevação da cotação do Bitcoin, que subiu das últimas, está na máxima, agora está em 8 mil dólares, um pouco abaixo. Estou gravando esse vídeo no domingo, 19 de maio, e está um pouco abaixo de 8 mil dólares, 7 mil e 900 dólares, ou 30 mil reais. E aí o pessoal quer saber, bom, o que explica agora, por que está subindo, qual é a explicação lógica, quais são os motivos determinantes desta nova escalada do preço. E sim, alguns fatores. Eu posso listar aqui alguns que aconteceram nesses últimos, praticamente desde abril, até um pouco antes. Foram notícias, por exemplo, do Facebook, que está com esse projeto de criar uma criptomoeda lastreada no dólar. Em princípio, não há muitas informações oficiais, mas rumores ou fontes que confirmam que sim, o Facebook está trabalhando num projeto de criptomoeda para um sistema de pagamentos integrado à sua plataforma. Sem dúvida que isso mexe com o preço, porque é mais um fator indicativo da relevância da tecnologia como um todo, e como empresas globais e transformadoras, que o Moel, o Facebook, está olhando com muita atenção e está desenvolvendo projetos para alavancar essa tecnologia. Esse é o fator. Na semana passada também, a Microsoft anunciou que estava, anunciou não, fontes da Microsoft confirmaram que há um projeto de decentralized identity, então identidade descentralizada, e que está sendo desenvolvido sobre o blockchain do Bitcoin. Então tem uma matéria aqui do Coindex, que eu vou botar essa matéria aqui na descrição do vídeo. Então esse é também mais uma informação, mais um anúncio, que corrobora a tese de que grandes empresas estão sim olhando a tecnologia com muito entusiasmo e sim estão tentando desenvolver projetos, aplicações, porque veem que há algo de potencial, de relevante e de útil nessa grande tecnologia. Esse é outro fator. E aí, ainda em rede social também, o próprio Twitter, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, ele já vem falando bastante sobre o Bitcoin, ele é um grande entusiasta e adepto. Ele, inclusive, por meio da Square Inc., que é outra empresa que ele também é CEO, ele tem aquele aplicativo Cash App, que nos últimos, no trimestre, no primeiro trimestre de 2019, bateu o recorde de vendas de Bitcoin dentro do app. Então é mais um indicativo importante. E ele investe também na Lightning Network, que é a segunda camada, aquela rede, protocolo de canais de pagamentos, que ele trabalha sobre o protocolo do Bitcoin, sobre o protocolo base, blockchain do Bitcoin. Enfim, essas são as notícias importantes. Mais uma notícia também muito interessante, e aí já migrando para o campo dos investimentos, do mercado financeiro, tivemos a Fidelity Investments, que é gigante, com mais de 7 trilhões de ativos sob gestão, que fez uma pesquisa com investidores, mais de 400 investidores institucionais, onde ela perguntou se esses investidores tinham interesse em ter exposição a ativos digitais, se já tinham exposição, e 22% responderam que sim, tinham interesse, e quase metade respondeu que tinha interesse de, ou já tinha exposição, ou que tinha interesse no futuro de ter algum investimento em ativos digitais. Isso são investidores, como, por exemplo, fundos de pensão, fundações, gestores de investimento, assessores financeiros, não é varejo, é realmente investidores institucionais. Isso é muito importante. E ligado também ao mercado tradicional, a BECT, que é a startup investida da ICE, que é a Intercontinental Exchange, que é a dona da Bolsa de Nova York, também confirmou que vai começar as operações agora em julho, e é uma empresa que tem, essa startup, a BECT, que tem já vários milhões de investimentos, e tem uma proposta bastante ampla de trazer para o mercado de criptoativos, especialmente alavancar a tecnologia do Bitcoin, desde o investidor institucional que quer ter negociação, exposição, e custódia sofisticada desses novos ativos, até o consumidor que queira pagar o seu Starbucks, o seu café, o que quer que seja, usando o Bitcoin. E nessa empreitada estão não apenas a ICE por trás da BECT, mas também a Microsoft e também o Starbucks. Então, há gente grande realmente entrando de cabeça na tecnologia, investindo e se dedicando a alavancar e fazer com que a adoção se torne ainda mais massificada. Essas são algumas notícias, então, importantes, e que elas aconteceram nas últimas semanas, e essa da BECT foi até um anúncio na semana passada, que foi na segunda-feira, dia 13, quando começou a Consenso de Nova York, que houve a chamada Blockchain Week, que é uma semana inteira de eventos em Nova York, e o evento principal é a Consenso, também, da empresa Coindesk. E na segunda-feira, que a BECT fez esse anúncio que ia começar a operar em julho, e com a custódia de nível institucional, com contratos futuros também, que ela estava dependendo de aprovação da CFTC, porque ela tem um modelo inovador de fazer custódia, fazer liquidação, enfim. Mas são notícias importantes. E aí sempre vem a pergunta, bom, agora é hora de entrar, não é hora de entrar? E é preciso saber, sempre ter em mente o seu primeiro perfil de risco, e segundo, o prazo também, curto, médio e longo prazo. E é por isso que eu sempre indico, assim, o relatório do Richard Hitteman, da Convex Research, que é o Crypto Fragility Model, e eu vou botar aqui também o link para quem quiser assinar o relatório, porque ele indica justamente, ele busca medir o nível de fragilidade do ecossistema para cada ativo, e mais de 25 são cobertos pelo relatório, para recomendar justamente, agora é o momento de estar exposto ou não? É mais recomendável, prudente, reduzir a exposição ou colocar mais dinheiro? O quanto de opcionalidade, de recursos em caixa que se deve ter em cada momento? Então essa é a melhor resposta que eu posso dar, recomendar, assinar esse relatório. Mas é o que está, para mim, a resposta fundamental, e que responde, de certa maneira, o porquê da escalada de preço, porquê esse grande, esse alto valor por cada unidade de Bitcoin, que não tem a ver com alguma notícia em específica, tem a ver com a própria utilidade da tecnologia, e somente quando a gente entende, e vê, e consegue enxergar, além do preço, para realmente se debruçar sobre a tecnicalidade da tecnologia, entender o potencial, por que realmente é transformador, por que faz sentido na era digital, na era da internet, ter um ativo nativo à internet, que é escasso e que é digital, e que não pode ser confiscado, ele é um ativo escasso, digital, inconfiscável, isso tem muito valor. E não apenas essa parte mais monetária da coisa, como um ativo, como um sistema de pagamentos, mas até outros usos e outras aplicações, porque é uma tecnologia de base tão transformadora como foi a própria internet. E por isso a gente vê agora a Microsoft utilizando a tecnologia, ou com um projeto piloto, para fazer identidade descentralizada dentro do Bitcoin. Ué, mas não era apenas pagamento, não era apenas ativo financeiro? Não, é uma tecnologia de base, e ela vai dar vazão para diversas outras aplicações. E só quando a gente ignora o preço por um lado, por um momento, e consegue realmente ir mais a fundo, estudar um pouco mais, entender por que é uma tecnologia realmente transformadora, só quando a gente tem essa convicção que a gente pode atribuir algum valor e entender que realmente tem um grande potencial ainda de crescimento do preço do Bitcoin. Para mim sim, 8 mil dólares não é um piso no longo prazo. Na minha opinião, ele vai valer muito mais, mas isso não é dica de investimento. Mas somente quando a gente ignora esse ruído de preço e de oscilação no dia a dia, a gente consegue chegar nesta conclusão. E então quando me perguntam, ah, por que o preço subiu agora? Porque para mim tem que subir. Para mim ele pode valer ainda muito mais, porque realmente é uma tecnologia de base transformadora, fundacional, foundational technology, como é a própria internet. E isso você não captura apenas olhando o gráfico de preço, fazendo médias móveis, vendo profundidade de livro e dizendo, ah, apenas mais uma bolha e ponto. E por fim, para colocar aqui também um gráfico importante, para falar de momento de preço também, eu sempre gosto de olhar aqui o Mayer Multiple, que é o múltiplo, o indicador do Trace Mayer, que é um investidor americano já que está há bastante tempo, desde 2010, no Bitcoin, que é pegar o preço de mercado, dividir pela média móvel simples de 200 dias. É um indicador de, talvez, não bolha ainda, ou de excesso de preço, ou de depressão, mas é um indicador interessante de monitorar ao longo do tempo. E olhando aqui o Mayer Multiple, depois daquele, da máxima histórica, lá em dezembro de 2017, que chegou em quase 20 mil dólares, quase 70 mil reais, e aí veio corrigindo, esse múltiplo, preço sobre média móvel de 200 dias, ficou abaixo de 1 durante quase todo o ano de 2018, e até agora, vinha assim também, até meados de abril, ou meados de março de 2019, quando finalmente rompeu a barreira do 1, que o preço chegou a mais de 5, 6, 7 mil, 8 mil dólares, e aí o preço de mercado, agora, está acima da média móvel simples de 200 dias, e nesse momento, chega a estar a quase 1.7, mais ou menos. É um indicador que eu gosto de olhar, que, enfim, não é um indicador que vai nos dizer, agora é o momento de vender, é o momento de comprar, mas é algo para monitorar, talvez, excessos, euforias e depressões nesse mercado. Enfim, resumindo aqui, essa é, encerrando, esse era o vídeo que eu queria fazer sobre o preço do Bitcoin, sobre o momento agora, e por que que eu acredito que, ou por que que eu digo que ele tem que valer isso, ou precisa valer, talvez, ainda mais do que 8 mil dólares. E aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma